Escavações por todo o Egito descobriram inúmeros recipientes de cerâmica de todas as formas e tamanhos. A produção de cerâmica era limitada, sobretudo, à periferia dos assentamentos, por causa dos materiais necessários e para manter a fumaça dos fornos longe dos espaços residenciais. A função do produto determinava a seleção da matéria-prima, seu tratamento, sua forma e o acabamento da superfície. A cerâmica era essencial ao dia a dia dos antigos egípcios. Ela era usada em todos os aspectos da vida, do armazenamento de grãos e líquidos até recipientes dentro das tumbas das necrópolis. A cerâmica mais comum era feita com o lodo do nilo, do que resultava uma argila marrom avermelhada. A argila calcária, usada em cerâmicas mais atraentes, era encontrada apenas no Alto Egito. Os vasos eram feitos de argila moldada ou enrolada. Adicionava-se a ela palha, cinzas e outros minerais, e a mistura era alisada e decorada antes de ser colocada no forno. Os vasos eram queimados em fogueiras ou dentro de fornos de tijolos. Durante o antigo império, usava-se a roda de oleiro. A cerâmica se tornou mais lisa e polida, semelhante às pedras do rio. Ela era decorada principalmente com o pigmento vermelho e a cor preta que se conseguia ao expô-la à fumaça. As oficinas de cerâmica eram anexas aos palácios e templos. Por volta da época baixa, as oficinas especializadas começaram a surgir. As partículas de quartzito, que criavam um brilho azul ou verde, tornaram-se comuns durante o Império Novo. Os motivos mediterrâneos e o estanhado foram introduzidos com a era greco-romana. Podia-se encontrar fragmentos de cerâmica por tudo, e eram as telas mais comuns para escrever ou desenhar, em comparação com as folhas de papiro mais caras. Batizados assim por causa de sua descrição grega, os óstraca continham registros da vida diária, cartas ou desenhos. Os artistas faziam esboços para templos e tumbas ou por simples prazer. O que é? O que é isso?